Música Fala galera, beleza? Meu Deus é pra vocês e galera Estou aqui galera pra trazer um tutorial Aqui da 0.11 de como Deixar as letras Aí do Minecraft Colorida, beleza? Bom galera Ele veio com essa nova opção, então Eu sou o primeiro youtuber brasileiro Acho, a estar trazendo esse tutorial Aqui pro youtube, então Estou fazendo ele bem rápido aqui mesmo pra ser o primeiro Youtuber brasileiro, atrás desse tutorial Que eu vi lá no Lá no No site lá do cara lá, que ele tava ensinando Lá, e bom galera Pra você facilmente aqui Vocês vão vir aqui no chat, tem esse novo Botão esconder, só que eu sei pra que pressa Então que vocês verem, deve estar bugado, bom galera Pra você deixar as letras coloridas, vocês vão precisar Eu vou, o meu é aqui galera Segura aqui no S, vai vir esse tipo Esse 2S aqui meio bugado Vocês vão clicar em cima dele Aí vocês vão escolher um número, beleza? Cada número é uma cor diferente Suponemos, eu vou escolher o 4 Escolhi o 4, cliquei em 4 Agora eu vou escrever alguma coisa Tipo, eu vou escrever olá E vai sair vermelho galera, viu? Então, vocês podem escolher aqui Eu vou colocar de novo Colocar a 1 E vai sair tudo azul É, deixa eu Eita, pega Deixa eu colocar aqui de novo Colocar a 9 Vai sair um azul, um roxo Tipo assim Eu vou colocar aqui de novo Eu vou testando aqui as outras Vai ser nesse rosa, roxo Sei lá como fala Então galera, vocês podem ver aqui Que é bastante daorinha mesmo Olha lá, tem verde Tem bastante cores mesmo Eu acho que o laranja é o 6, não é? É, o laranja é o 6 Então galera, olha aí galera Tá, essa nova opção aí É, eles não deixaram claramente Como usar aqui nos botão Eu não sei se ele postou lá no Twitter Ou no Tomasso Mas aí eu descobri aí no site Eu andei pesquisando Porque os caras não querem adicionar E eu fiquei sabendo que acabou adicionando E eu resolvi procurar E acabei achando aqui, beleza? Bom, pelo que eu sei O único youtuber que postou isso Foi o MonsterDroid Pelo que eu sei Ele viu no mesmo lugar lá que eu Beleza? Bom, é o único youtuber Que postou é o MonsterDroid É, mas ele não é brasileiro Então eu quero postar Antes que os BR posta, beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Pra fazer o seu canal Então é isso Falou!